Mas agora a gente vai falar de um assunto muito sério, porque hoje no Fala Doutor nós vamos falar sobre câncer de pele, que corresponde a 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil. A cada ano, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, registra 180 mil novos casos, mais de 185 mil. E é por isso que a cada ano a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha Dezembro Laranja. Esse ano o mote da campanha é Não Espere Sentir na Pele. E para falar sobre os cuidados, sobre prevenção, nós recebemos o médico dermatologista, especialista em dermatologia, Edmundo Weber Neto. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, quando a gente fala em câncer de pele, as pessoas associam muito a exposição ao sol e é isso. A primeira pergunta, está relacionado mais a esses casos, no caso, exposição ao sol, ou outros fatores também podem contribuir? Bom, primeiro quero dizer que a campanha Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que foi inaugurada em 2014 e até lá a gente vem lembrando e sempre mostrando a importância desses 33% dos diagnósticos de todos os cânceres diagnosticados no nosso país. E isso também corresponde para o mundo inteiro, é uma incidência entre 30% e 35%. A questão da exposição solar é extremamente importante. Nós estamos num local onde a origem germânica e mais de pele caucasiana, pele mais clara, leva e resulta a um número ainda maior de cânceres de peles e áreas expostas. Por quê? Porque os nascidos nas décadas de 40, 50 e até antes disso, não tinham muito como se proteger. E eram, em grande parte, trabalhadores de lavoura, trabalhadores ao ar livre e que na época não tinha protetor solar. Hoje em dia nós temos uma gama de milhares de protetores, então se você vai na farmácia, você pode escolher o protetor ideal para a sua pele. Mas melhor ainda do que escolher o protetor é usar o protetor. Não adianta comprar e deixar em cima da pia. A gente tem que criar o hábito de usar. Em dias de sol ou mesmo em ambientes em que tenha muitas luzes, por exemplo, aqui no estúdio, a gente está cercado de luzes. Isso também obriga o uso do protetor? Veja bem, a radiação é menor dentro de ambientes fechados, porém ainda assim existe sim a obrigatoriedade de usar. Mas também pensando na luz azul visível, que é essa luz que incide diretamente na gente, de celular, das telinhas, de computador, essa luz de estúdio, para a prevenção de outras doenças com relação, por exemplo, a melasma. Quem está fazendo tratamento de mancha tem que obrigatoriamente usar protetor no seu ambiente de trabalho e dentro de casa. Ora, o pessoal quando vai para a praia quer ficar bronzeada e usa só o bronzeador. Que recomendação o senhor dá então para essas pessoas que aguardam ansiosamente pelo verão para pegar o sol especialmente? Então, muito importante eu lembrar, agora que eu me lembrei para falar para vocês, é que a principal idade de usar protetor solar é dos 6 meses aos 18 anos de vida. E é por isso que nós temos essa campanha, para alertar os pais e para alertar que as crianças têm que usar protetor solar, porque é nessa faixa da idade da gente em que a pele está construindo a imunidade e a pele está se maturando. Então, ali é que vão acontecer talvez as malformações para que no futuro seja adquirido câncer de pele. E a recomendação geral é que sempre se escolha um protetor com fator de proteção solar acima de 30. Isso é de fundamental importância. E aí tem alguns já com 70, 90, faz diferença também? Existe um limite de proteção? Faz, faz diferença sim. Nós sabemos que quem é portador de doença de câncer de pele ou de lesões pré-câncer de pele, isso faz uma diferença e uma diferença muito importante. Eu pergunto porque algumas pessoas dizem, ah, acima de 70 já não faz muita diferença, que até um 70 seria suficiente, nesse sentido a pergunta. Cada pessoa tem uma indicação de protetor solar. Então, tem gente que eu indico o fator de proteção 30 para corpo e para rosto e está bem coberta. Se usar de forma adequada, espalhar, que seja uma cobertura adequada, está tudo certo. E hoje a gente tem que lembrar que não só os protetores solares, mas as roupas com fator de proteção que são, sim, eficazes na proteção solar. Não é só protetor solar, e sim as roupas, chapéus, bonés com abas maiores, chapéus com abas maiores, guarda-sóis, que é muito importante nessa época do ano. E também lembrar vocês que a gente está quase 10 dias com dias chuvosos, mas, ah, hoje está chovendo, eu não vou usar o protetor? Vai usar sim, porque 70% dessa radiação chega até nós. As nuvens e a chuva dissipam um pouco da radiação, mas mesmo assim a gente é atingido. Então, tem que usar protetor em dia de chuva, sim. Recomendação importantíssima, especialmente para quem mora em Joinville e que convive com chuva e acha que pode dispensar o protetor solar. Agora, doutor, existem muitas dúvidas em relação ao que pode ser o indicativo, já um sintoma de câncer de pele. Que cuidados o senhor recomenda? Então, a gente tem uma regra geral, né, que seria o ABCDE do câncer de pele. O A significa a simetria das lesões, ou seja, você tem uma lesão que é redondinha e de uma hora para outra ela se torna assimétrica ou se torna mais tortinha. O B é a avaliação das bordas das lesões, ou seja, tem uma lesão que é simétrica, circular, e de uma hora para outra ela fica totalmente irregular ou com aumento de uma hora para outra. O C, a gente tem que olhar para a cor da lesão, a cor, quando a lesão é monocromática de uma cor só e passa a ser de mais de uma cor, é um sinal extremamente importante para procurar o médico. O D, a gente tem que falar do diâmetro da lesão. Cada vez que a gente olha uma pintinha no nosso corpo, e o mais importante é que a gente se examine, depois do banho, olhe o corpo, olhe embaixo do pé, olhe na palma das mãos, olhe na região genital, olhe no couro cabeludo, que está molhado, fica mais fácil de examinar. Então, acompanhar, então, só falar do diâmetro, acima de 6 milímetros já são lesões mais preocupantes. E o E seria outras características, ou expansão, sangramento, coceira no local da lesão, são coisas bem importantes a serem avaliadas. E super didática a sua explicação. Agora, imagino que quem está ouvindo, assim como eu, não conhecia, nessa forma de avaliar, porque, particularmente, eu venho de uma família já, meu avô teve câncer de pele, meu pai vive acompanhando também, então é um tema que, assim, me interessa conhecer cada vez mais para poder se prevenir, porque a informação ajuda nesse sentido da prevenção também. Sim, toda vida. Não é só o uso do protetor solar, mas o autoexame em casa é importante. A avaliação do médico especialista no consultório é extremamente importante, porque, às vezes, você vê uma pintinha, ah, essa pintinha de nascença, mas essa pintinha de nascença tem que ser avaliada, porque ela pode estar sofrendo manifestações, ou pode estar sofrendo modificações. E a gente, quando já bate o olho, a gente, com cautela, já pode te orientar se você tem lesões, um padrão de lesão benigna, um padrão de lesão que tem que cuidar ainda mais. Perfeito. Doutor Edmundo Weber Filho, especialista em dermatologia, eu agradeço a sua presença, né, aqui no Vermaise. Weber Neto. Weber Neto, perdão. Família, uma família super tradicional de médicos aqui em Joinville, Weber Neto, então. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Nossa, é um prazer. Eu quero dizer, eu quero dar um Feliz Natal a todos. Eu sei que esse ano foi um ano difícil, mas vamos lembrar da proteção solar. Vamos lembrar de nos olharmos. Perfeito, muito obrigada.